Toque, toque, toque Tá tudo pronto para o ataque, tudo ou nada Agora vai É a última, tá com sinal que é a última Eu confio Eu confio que é a última Todos os heróis são necessários Eu confio demais que é a última Vai ter até discurso Vingadores Se depender da Mikaela não mesmo Bom Agora nós temos muito mais do que isso Mas isso não vai ser fácil Porque não é o suficiente Só matar o Hukon Se deixarmos os Locusti produzirem Esses clubes bombadões Todo mundo corre risco, não só a gente Então temos que acabar com o Hukon E toda a maldita operação dele O plano é simples Simples Vamos lá, vamos ver o simples Sai da frente Satanás É também né Ele nos dá tempo de fazer uma entrega especial Oxi, acabou a missão Acabou a missão Acabou a missão, eu não fiz nada Acabou a missão Acabou a missão, gente Os caras já jogaram melhor que eu Enquanto a gente persegue o Hukon Você ganha tempo Nem para colocar os soldados que eu recrutei Quem é esses erruela que estão aí Caralho, coloca os meus soldados no jogo Vamos acabar com isso Pô, isso é tão legal ver eles na cinemática Caralho, foda né Beleza Essa é a razão pela qual trabalhamos É o Hukon Ou a gente Prepare-se Tô preparado velho Mentira, eu não tô não Nem sei o que eu tô fazendo Ah, mas os caras têm um carro na cinemática Eu não tenho Desativem as bombas Seja o que for que o Hukon escondeu lá dentro Precisamos cortar o suprimento de emulsão Ah, lá vem O que falta aparecer? O que falta aparecer? Já tem Brumac, já teve Aranha Falta alguma coisa? Para de me responder os personagens do jogo Eu não aguento mais Eu não aguento mais velho Eu até o game Ah, eu desisto Eu não vou jogar mais Compreendido Porra velho Eu cansei velho Ah mano Eu não aguento mais Essa câmera de corta a parede Falta alguma coisa? Sim Caraca É Boomer Ok Ok Ah, é É Ok Acho que os Lamberts já estão aqui na real Esses caras que são Lamberts Ah, é discípulo Os discípulos são praticamente Lamberts Não, a da Kerrigan foi muito só uma vez Aqui é toda hora Toda hora Sim Já tem visão no Boomer? 59? Hum Se o Wallace tiver com a vida de saúde Cheia Disparando 100% de bolos de dano Manda esse no Boomer Minha filha O tiro normal Você tem 59% de chance De acertar o Boomer Certo? Você tem visão daquele cara ali E do cara de 3x também Se eu marcar essa skill aqui Você tem visão desse cara Você tem visão desse cara Mas não tem visão do Boomer É a mesma arma que você está usando Minha filha É a mesma arma É a mesma arma Como que você tem visão do Boomer Aqui E não tem com a skill Caralho, parceiro É, o Boomer Ele é dotado de capacidades incríveis É o mínimo Vou matar ele mesmo assim também Tô puto É Ele só erra Preciso de um pouco de munição Parabéns Erraram o tiro Incompetentes Não E olha lá O cara estrigou minha caixa É mó vacilão Bruindo forte e ameaçador Mas tá vindo do com Ah Não tô gostando desse som Ah, calma aí Tá na minha caída Por favor, o que pode ser tão ruim? Enfrentamos os brumacs do Com Corpses Ah, então O que pode ser pior? Pode ser só coisa ruim pra caralho, Sid O que pode ser pior que isso? Eu não consigo pensar num bicho Que é pior que esses bichos que já veio O brumacro aí é o pior O bicho é um tanque de guerra Que consegue dar soco, velho Eu vou jogar a granada mesmo É mais safe do safe Vai sair um bambam ali no meio Tudo pronto Tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá Tô de olho É, Gabe Eu daria assassinato no cara ali, mas Muito arriscado Ficar com o dano reduzido nessa altura da campanha Embora acho que vai acertar o velho o dano reduzido Você tem visão do cara daqui, velho Aí sim, velho Agora só falta você acertar e mostrar que você é braba Vai lá 23 Tem que acertar uma chance baixa pra se redimir Não, tem que acertar uma chance baixa pra se redimir Imagina o bambam sair gritando Não, tem que acertar uma chance baixa pra se redimir Porra, seria pra mim o ápice do jogo Dois caras de shotgun Nossa, vai vir inimigo pra caralho nessa missão, velho Não vai vir gente pra baralho, meu amigo É o seguinte, vai Mata esse cara aqui Dano reduzido, foda-se Véio Faça correndo aqui Pra você não tomar o dano reduzido Marca aquela escada ali Gabe Executa esse cara aqui Massa um bônus aí pra todo mundo Raina Não, não vai na máquina ainda não Calma aí Calma, Raina Puxa a shotgun E a nossa sniper Não sei se vai ter visão daqui de baixo Mas vou tentar me marcar ali Só deixa eu dar uma reload antes Beleza Vamo lá gente, quero ver hein Quero pelo menos um cara de shotgun caído Caraca, vocês é muito afobado Vocês são muito afobado Vocês não esperam o cara subir a escada Chega de perder tempo Desativem as bombas Vou desativar também que eu tô puto Beleza A primeira já foi Iuuu Beleza, o Raina morreu ainda O bagulho explodiu na cara dela O bagulho explodiu na cara dela O bagulho explodiu na cara dela Vou parar Essa frase ficou meio estranha Ah, o Kohl ainda Barulho Sibilo descontente Continue em escória Só estão antecipando a sua sina Vou precisar de munição O cara é o Messi do rolamento pra trás Você viu A habilidade do cara É o Messi do rolamento Emulsão é esse líquido amarelo aqui Que tem muito nesse planeta O pessoal usou pra fazer muito combustível No universo Gear Se eu não tô enganado Estamos protegidos aqui Beleza Agora sim Virou história Cuidado O Kohl tá enviando mais na fanga Porra, velho Não tem o segundo de paz, né? Vamos descer o cacete Eu tô ouvindo Recarregando Micaela Me diz que tem visão de alguém aqui Tem Perfeito 10% Que merda, hein? Com certeza É, que bom que você sabe Isso Reina vem pra cá Que eu preciso dar o reload Gabe Vem aqui Apostos Reload na velho Reload na Reina Gabe Ainda tem bastante munição Marca ali Não adianta falar Eles vão me responder Até acabar o jogo É um jogo Com muita imersão de voz Você joga falando Eles respondem tudo Que você fala Não marca o velho Não marca o velho Por favor 10% ainda Caraca O velho Não tem granada Acho que ele tava com a granada Disponível Tá lá Dois por um Fique enfurecido aí Meu irmão Perdeu mais um tank Opa Desativada Volta uma Iu Barulho Sibilo Furioso Disse o com Guardas Detenham Estes armes humanos Aqui que tem visão Aqui Tá Deixa comigo Por favor Que esteja melhor Que 10% 10% Muito bom Caraca Essa sniper Ela é incrível Tá certo Tá certo Nem o velho acredita mais Nem parece que a sniper Tava dando Uma bala em cada bicho Na cinemática A gente conheceu ela O cara tomou o tiro ali Caiu Aí ele conseguiu fugir Atenção às portas Inimigos A caminho Agora vem um Cantus Aparentemente Cantus Não Azialote Azialote É chato Por causa daquele Grito Pronto Aposto O velho Vou precisar De sua granada Só pra eliminar Esse sniper Ah Cinemática Mentiu pra caralho Ok Sniper Executado Vamos pra cá Gabe 16% Vamos marcar ele Mikaela Tá com 17% Pode marcar ele Daí também Irina Corre pra cá Você Errou O grube errou não Você errou Aqui 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 Calma lá Reina Eu tô aqui Não Você não é o Reina Fica quieto É Chega bem pertinho Aqui Bem pertinho Puxa sua 12 Carinhosamente E acerta a boca Desse bicho Aí Isso aí Agora a boca Daquele ali Tudo bom Reina Isso aí Só o orgulho Espera a gente Jogar umas pessoas Aqui Já não aguento mais O Zang ser respondido Ah você não aguenta mais Você Imagina eu aqui Eu que tô sofrendo Deixa comigo Estamos protegidos Aqui Se eu soubesse que ia quebrar Seu negócio Eu tinha subido aqui Antes Só falta aquele Wretch Vai estar difícil de acertar ele Eu vou marcar Armando uma área De matança Você Minha consagrada Marca daí mesmo Acho que alguém Vai tomar um tapa Do Wretch É o bicho passou Eu foda-se Não se empolgando O bicho passou Eu foda-se A Reina É sinistra Opa Acertou Boa 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 Muito bom Lá vem o grito Não A Reina É sinistra Vou tentar Matar com o Gabe Para a gente Ganhar Cura Para ele 87 Só me dar aqui Meu 77 52 Reina Eu pergunto Mais um tiro Vamos lá Acerto parcial É pra foda 49 Acerto parcial Puta Merda Cara Isso Vambora 55 Boa O véio sabe fazer o serviço Lá 10% Marca o cara lá Traz a Mikhaila aí Porque ela não acerta de longe Embora ela seja sniper Nem de perto Como o tiro pode ser parcial Não faz pergunta difícil Não faz pergunta difícil Agora o Bambam vem Acabou a bomba A hora de derrubar a árvore Do Ibrapuera Do Ibrapuera Lá vem Lá vem Hidra Não se aproximem demais Acerte o inimigo com tudo que você tem Ah não Eu vou fazer carinho nele Vou fazer carinho nele Lindo Beleza O bicho foi embora Morreu Acabou a missão Eu sumi Cadê eu? Temos que expor a emulsão na cabeça daquela coisa A gente tá separado Com todo prazer A gente tá separado Eu não acredito nisso Cadê essa Hidra? Nem tô vendo ela Alô Hidra Alô Hidra Ah aqui Isso A Mikai ela é Querendo ou não Ela é DPS de boss Então eu vou confiar que ela Vai acertar dessa vez É 100% A gente pode começar aqui com o primeiro abate Pra dar bônus de dano Tá lá Vamos continuar Mais um na beça Véi 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 Você precisa de visão do cara Daqui você não tem Daqui você tem Não posso chegar muito perto Aqui é muito perto? Não sei Grita aí Meu irmão Grita aí de novo Acabou Acabou a munição É pra já Tá Raina Aham Ah Já tô chegando aí Tá sem munição Quer dizer Sem granada Vem pra cá E Gabe Vem aqui Marca aqui Tamo protegido aqui O Pão separou a gente Ele quer nos enfraquecer O River bombado Tomei O Pão Opa Calma lá Amigão Calma lá Amigão Calma lá Que não tá na minha vez Calma lá Nossa Mano Vou ter que ser Nossa Nossa Fudeu Uma granada bem dada Vai fazer um estrago Fica aí mesmo Que você vai ser meu atalho Pra sair daqui O que vem agora Dr. Rainer Você tá sem granada ainda O que vem agora Eu não sei o que vem agora Para de perguntar Pronto Sim Eu não sei o que fazer Bom Primeira coisa É matar esse Opa É matar esse cidadão aqui Adeus cidadão Aí eu tenho uma ação livre Que eu não gostaria De tomar o tiro de patrobras Desse cara ali Se fosse possível Mas aí só com uma granadinha Bem jogada Lá na boca dele Que eu não vou ter alcance No momento A menos que eu me aproxime Aqui Aí eu jogo a granada aqui A gente mata ele E sai correndo Vem aqui E o velho Nossa no detalhe Aqui Tudo pronto É Eu vou torcer Pra explosão do bicho Matar os caras Porque eu não vou conseguir Sei que aquele Ratchet do fundo Ali não vai acertar E o reina Se a gente passar muito perto A gente toma um ataque De oportunidade Então Fique Nossa Bem no limite Você vai tomar o negócio Então vem aqui Vou confiar Que esse cara Não vai tomar Hit shield Da explosão E vou dar um tiro nele Só pra garantir Espero que os bichos Explodam o negócio Primeiro Manda aí Meu irmão Lá você vai O alvo está lançando foguetes E mudando de posição Cabe que foguetes Explodem Jura Micaela Tornei sua raça Obsoleta Essa hidra Meus elotes E discípulos Nós somos O futuro O futuro De Syrah 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 Ahm Aqui são só dois Wretches Não Dois caras Ai ai Os dois são Não Um hammer burst Tá Micaela Cola aqui Deixa comigo O carinha ali Eu consigo matar Com a Bayoneta Se a Micaela De algum milagre Conseguir Matar esse cidadão Aqui É Hora de recarregar Ai realmente Temos um problema Então Fazemos o seguinte Será que eu tenho visão do boss De algum lugar aqui? Opa Ué Falou Falou Viltinha Pronto Entendi não Calma lá Primeiro esse aqui Sem piedade Agora acerto O outro Então Tô quase sem munição Ui papai Vamos de estágio dois De lá Cola na parede Aí Meu irmão Beleza Tá na minha vez Ainda Executo Esse cara Aqui Reina Tem granada Tem Lá vai Já terminamos Aqui Brabo Sim Vem Acho que o véi Não vai conseguir pegar visão De jeito nenhum Espera o bicho trocar de posição É triste Vamos marcar um portão Aqui Marca esse portão Aqui Sei lá Eu tava perto Mas não tinha como fugir Agora Eu concluí O que os seus cientistas Em nova esperança Iniciaram Marca seus missus aí Palestrinha Beleza Sim Vem pra cá Preciso recarregar Aí Gabe Você Vem aqui Dá um reload Tá sem munição Aguardando ordens Eu só queria que desse pra dar dano Com o outro lado Aqui também Seria tão bonito Ajeita é marcar o portãozinho Aí a Micaela vem aqui Marca o de baixo Tomara que não Cuidado com os mísseis Se vem pro outro lado Que o outro lado tem mais dano Vem cá É ridículo É ridículo mesmo Esse negócio aí Mas tudo bem Quantos grooves ele tem afinal Bastante Caiu que nem patinho Na verdade Ninguém caiu não Minha filha Compreendido A gente não tem granada São dois Dezirmer burst E um tinker Ai ai O tinker é chatinho De matar Micaela Me diz que você tem 100% Nesse tinker Por favor Não é possível Que sniper é esse Que sniper é esse Não é possível Um negócio desse Não é bom de perto Não é bom de longe Incrível E Agamemnon Bem vindo de volta Véi Véi Vem cá Véi 95 Véi Vai lá Mais um groove Já era O que vem Agora Dezesseis Eu posso Me aproximar aqui Marcar ali A gente Deixa a Reyna Marcar ali Também Prontinho Eu tô em alerta Ok 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 Dez por cento Por que você tem Dez por cento Nesse cara Só com curiosidade Proteção total Obstruções Ok Tá bom Ai ai Micaela Você é incrível 69 Micaela Micaela Você errar 69 É tipo Proibido Neste canal Espero que você saiba disso Tô ficando sem munição Essa mulher Essa mulher Ela realmente Ela não tem limites Ela conseguiu errar 69 Ninguém erra um tiro de 69% Ninguém Só ela Ela é incrível Olha Ela errou duas vezes Caralho Alguém tira essa mulher Do meu exército Agora Que que é isso Ela não mata uma pessoa Caralho Grita longe Píceis Sai todo mundo Tô muito desapontada com ela E ela colocou a gente Numa situação muito merda Tô te acompanhando Caraca Ela não vai morrer pra granada Ela vai morrer pro tinker Você perdeu o sotaque de oportunidade? Perdeu Puta Você não vai pegar agora Tô vazando 92 Acho melhor Da patrulha Porque eu não vou matar ele Pelo menos a patrulha vai jogar ele pra trás Eu tô aqui Tô de mau humor aqui Eu que tô de mau humor Você não tem noção O meu mau humor Parece a Micaela Top 10 Personais inúteis De Gears of War A partir de agora Você virou pistoleira Minha filha É isso Consegui nem dar dano no bicho Consegui nem dar dano nele Ele funcionou interrompido Se ele der uma folga agora Cuidado 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 Que bom Se amou mais amigos Adoro 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 Nada mais que tá pouco Só 47 milhões O que tem aqui O cara de 12 vai ter que se aproximar pra acertar Tá então Vai pra cá 55 Que louco Não sei como é que ela tá dando 100% de acerto crítico sempre Mas eu ainda não vou reclamar Tá e aqui embaixo Agora Não temos granada Tem um hammer burst E um discípulo Ei Pistoleira Micaela Consegue matar esse cara aí? Nem esse consegue Eu acho Ah é Uma excelente pergunta Como tem tanto inimigo aqui Se nós estamos segurando eles lá fora É uma excelente pergunta Claramente a operação falhou Tá todo mundo morto lá fora Todo mundo que eu costumizei morreu Hum Pô Gastar duas ações aí é triste Esse impedido do grito do bicho aí me fodeu E aí Vai ter que passar correndo aqui velho Caralho esse grito mano Vai começar a chover fogo aqui Tem que ficar em cima do portão né velho Tem que ficar em cima do portão né velho Quando vem os bichos tem que ficar do lado do portão Vou tomar tapa ainda quer ver Puta que pariu velho Toma tiro de doze O game vai cair Que beleza mano Olha lá Tem um roto ret agora Tá aí você não tem alcance Beleza É correr pro outro lado agora Atira Ae filha Porra Achei que ela ia tomar um tiro de graça ali Com o cara olhando pra patrulha dela O oficial no chão Gibi é morto Ae filha 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 Só o quadro grito desse bicho Legal que não tem um pixel que eu posso fugir deles aqui GG total Vai lá Tô em perigo Jura que você tá em perigo meu amigo Eu nem percebi Nossa Como é que eu vou tirar vocês daqui Eu não entendi uma coisa Por que que o círculo Do Gabe Veio aqui Era pra tá aqui Se tivesse aqui Eu conseguia fugir Por que que ele tá aqui velho Na escada Caralho velho Tem tantas perguntas nesse jogo Que a gente fica perplexo Beleza Acho que eu tô bem Eu acho que não Eu acho que a gente vai tomar insta-kill Gabriel Tenho aqui Agora Se eu passar longe do Nossa É que beleza Se eu correr do cidadão aqui Eu ainda vou tomar ataque de oportunidade É Raina Você vai ter que fazer um Você não tem granada Nossa Que situação maravilhosa Que nos encontramos neste momento Só vamos encher a vida aqui E rezar velho Tô acabando com eles Pronto Só encher a vida e reza Que eu não tenho o que fazer Ele cara tá de patrulha Botando pra quebrar 52 A patrulha dele me acertou ali Ok Sai daqui Tá Micaela Você tem uma função Uma função importante Que eu acredito que você vai conseguir fazer Porque você Pelo menos isso se acerta Que é 100% Até loguinho Cabeça de merda Ok Ok Agora O que vem agora Gibi Ai velho Como não tomar um tiro de 12 No próximo turno Eu vou tomar dois tiros de 12 Os cara não tá dentro do círculo Eu tô aqui Hummm Só se eu matar um com a Raina E pra matar um com a Raina Eu ia ter que chegar perto Pra chegar perto Eu tomo ataque de oportunidade Ela não tem granada Eu vou ter que tomar um missile Basicamente é É isso Eu vou ter que tomar um missile Ai ai Vamos tentar derrubar um pelo menos Vou precisar de munição É pra já E o Gabe A gente Tenta colocar ele aqui Pra reanimar ela depois Pronto Se der certo Deu Se não der Paciência É isso ai Dá o road ai A arma tem que comer A arma tem que comer Frases de Mikaela 2020 Sim Recarregando Vambora velho Ai que saco A arma caiu Eu adoro Vambora A arma caiu Olha a missão do Corposer! Caralho, que negócio chato, parceiro! Isso aqui passa o bagulho de desafio e fica chato só. Levanta aí, minha filha. Você só morre no Gears 4. 100%, tem que dar dano nesse bicho. Se eu ficar perto dele neste momento, ele vai dar o rugido do leão lá, faz o urro do Shrek. E aí eu perco o movimento, perco tudo. Seria muito bom se ele tivesse caído para a execução, mas tudo bem. Estou recarregando! Gabe, os caras que estão lá embaixo, eles não vão te alcançar agora. Usa terapia em grupo? Não adianta que ela não vai recuperar nada. Usa o curativo para você se curar durante os turnos. Sim! Sim! Dá uma granada, será que eu consigo limpar esses dois aqui, já que tem uma ação bônus? Perfeito! Lançando granada de flagrinação! Se a gente puder salvar de bicho para matar aí depois, tá bom. 55! 55! Muito perto, o cara está sendo flanqueado. A penalidade é muito perto. Meu amigo, não é possível. 53, velho. Nossa, cara! Ah, me poupe! Preciso de um pouco de munição! Quem chamou essa mulher para o exército? Preciso recarregar! Será que se eu ficar aqui, eu tomo o dano do sopro dele também? Acho que é só aqui que afeta, né? Eu espero, vamos ver. Boa, crítico. Muito bom, muito bom. Ah, é toda essa área aqui, velho. Como é que eu fudei pra caralho esse jogo? Mais inimigos, tem que ter mais. Morremos, morremos. Desculpa! Esses dicas que não estão aqui para brincar. Livrem-se deles antes que explodam! Ah, velho. Reina mais uma vez no chão. Ah, meu amiguinho. Muita diversão, velho. Eu nunca me diverti tanto em uma missão. É muito justo, meu. Puta merda. Muito divertido, velho. Porra... Eu nunca me diverti tanto, velho. Pronto. Devia ser proibido de se divertir tanto assim no videogame, velho. Tem visão daqui? Aparentemente você tem. Entendo. Eu não estou a fim de tomar outro negócio dele, então... Se eu vier executar aqui, eu gasto dois pontos de ação. Se eu ficar aqui, eu tomo outro sopro da morte. Tem visão daqui também, velho? Só por... Entendo. Aparece essa linha pontilhada, mas essa linha pontilhada não mostra que é visão, velho. Isso aqui é foda. Vamos fazer o seguinte. Desencontra aqui. Aí vem pra cá. Vem cá, você vai ter dois tiros no carinha aí. Ahn... Vamos lá. Ah, pra mim você pode atirar nos mísseis dele. Igual é do... Do Corpser. Não. Brumac. Ahn... Tem uma granada que pode ser útil ali... Para evitar que esses bichos me explodam, mas eles não vão roxar ali agora. Nem fudendo. Eu vou esperar. Eu vou marcar essa porta aqui que vai vir mais inimigos. Todo turno vem, né? Não tem um segundo de paz. Beleza. Tô bem. Ele quer mudar de Ares. Atenção às portas. Mais inimigos. Caraca, maluco. Parece que tem pegadinha. Deve ter alguma câmera filmando aqui. Ei. Não é possível que o cara... Que alguém testou essa missão e falou... Hum... Você tá balanceado. Não é possível, cara. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Você me perdoe se você errar, mas aí a culpa é sua. Mortos. Então, a minha esperança é que se eu ficar aqui em cima... Olha qual que é a merda, mano. Porque não dá nem para você usar os mísseis dele para matar o inimigo. Por quê? Para ele soltar um mísseis para te ajudar, você teria que estar tipo aqui... No seu turno. E aí eles viriam se aproximar e o mísseis explode no próximo turno. Só que se você ficar aqui, quando chegar o turno dele... Ele solta o grito e joga para trás. Daí você já toma dois danos. O do grito e o dos caras. É uma merda, mano. Nem isso você pode fazer. Aí vem uma granada! Eu vou focar ainda a dano nele, velho. Porque eu acho que se a gente der dano agora... Acaba esse primeiro estágio e... GG. Vou confiar que é isso, pelo menos. 50% só? Puta merda. Errar um bicho desse tamanho é realmente um feito incrível, velho. Olha aí, um de vida. Derrame o sangue podre desses humanos, minha criatura. Põe a eles no devido lugar! Vamos de estágio 3. Ahn... Granada indo! Ahn... Quero ver levantar agora. Pronto. Tá, eu posso dar baioneta nesse cara aqui. Botando para quebrar. A questão é, o portão vai fechar na minha cara? O que acontece se o portão fechar com o velho lá dentro? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ah, ele não fecha. Pelo menos nisso os cara pensou, né velho? Aí, fechou agora lá. Pelo menos nisso eles pensaram. 30%. Aí é uma merda. Ahn... Vamo lá, Raina. Eu confio, velho. 30%... Dale. Merda! Errei! Tudo bem, tudo bem. Você tá perdoado, Raina. Você não é a Micaela. Fora que podia, pelo menos, dar visão pro outro lado, né velho? Você precisa ajudar. Não, você tem que ficar só olhando. Tô de olho. Se ele vira um grupo seria foda. Chega de brincadeira! Contemplem a Supremacia Locusti! Tá ok. Não atira, por favor! 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 Erra! 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 Ai, meu Deus do céu! Tem um pixel pra gente ficar aqui quietinho, velho. Vem aqui, Raina! E não se mexe! Tudo pronto! Pô, também não vai caber o Gabe aí, né? Ai meu amigo... Sem problema nada, todos os problemas. 60% não dá para mirar no bichão, que coisa triste 60% no TikToker 60% no TikToker 60% no TikToker Com certeza amigão Não matou Ah Um míssel velho, os dois Incrível Pelo menos Esse cara podia colocar para não vir inimigo todo turno Pelo menos isso Seria o mínimo dessa missão Foi ficando sem munição Caramba eu estou com tudo Sai da frente Cusões Contato completo Caralho Que barulho Temos que aguentar Já está Isso Tudo Que barulho Acertaram o que? São todos Ok, agora nem esse pixel que eu tinha antes eu tenho mais para me proteger 92, não vai matar, muita vida 57 Um momento perfeito para errar gente, parabéns 35 não, porque eu quero mais do que o cara para bomba mesmo O Ratchet eu não tenho visão, a gente vai tomar um tapa dele, tomara que ele não acerte a Reyna Vou curar 100 de vida aqui, embora não vá injetar nada A Reyna já está com um tequinho de vida só Vamos lá Tem visão do Ratchet de algum lugar, aqui aparentemente Preciso recarregar Caralho minha filha, você é tão inútil Você é tão inútil que eu preferia trazer qualquer random que eu costumizei do que você Você é muito inútil Recarregando Então não é inevitável porque o jogo é um jogo de RNG É só os caras errar o tiro Se ele errar o tiro, acabou Só tem um cor, né Se ele não mirar na Reyna, ele vai mirar na Reyna Que eu conheço a índole Aí, errou, viu, é RNG, cara, que se foda E vem mais inimigos E mais inimigos, vem mais, né, velho Não acaba nunca, cara Tem 50 no mapa e continua mandando esse jogo Podia salvar agora, né Salva agora que é só, só está menos pior Estou recarregando Se a gente ficar aqui, a gente toma o grito do bicho Mas tem que focar em dar dano nele, velho Tá, calma, deixa eu resolver o outro lado primeiro Que aqui está mais tenso Tem um boomer desse lado aqui agora Para ajudar bastante, gente Mas só preciso matar esse cidadão de 12 aqui agora 68 Vai, para conseguir dar dois tiros Beleza, já caiu, já caiu Está safe Execução nesse cara aqui Tem um rat ali ainda, né Então calma Gabe, deixa ela dar um reload Gabe, executa esse cara aqui Beleza Fala comigo Reina Algum pixel que você tenha a mínima visão daquele maldito rat ali Daqui você tem 10% né, velho Aquele boomer eu realmente não faço ideia de como eu vou matar ele Eu realmente não faço ideia de como eu vou matar ele Mas eu adoraria ganhar esse ponto de ação extra desse cara aqui Mas eu adoraria ganhar esse ponto de ação extra desse cara aqui Tá, eu consigo dar muito tiro nesse cara aqui agora, velho Na hidra Se a gente acertar todos os tiros que eu posso dar na hidra Eu acho que a gente tira a última barra de vida Eu acho Cara, não funciona o primeiro abate no... Ah, esqueci que essa habilidade você enxerga de maneira diferente, né Ai ai, vamos dar, velho Seja o que o Odin quiser É bom arriscar Tô nem aí, mano Estou quase sem munição Acabou a munição Foda isso aqui, velho 54% só pro velho pra acertar, velho Isso aqui é foda, velho Tiro enfurecido Disparo com o bolso de vida Bolso é igual a 200% da sua saúde perdida Essa aqui não ajuda muito porque eu quase não perdi vida Com o velho Vou esticar o ponto nas pernas Por favor, velho Dê todos os críticos que você pode na sua vida, velho Nem o crítico Errou Errou de novo Meu amigo Agora se dá crítico Agora se dá crítico Tá bom Ai, velho Vocês merecem muito morrer nessa missão, velho Por isso que o Gear só se foge desde até o Gear 5, velho Fiquem atentos Ai, velho Ia matar nesse turno, velho Ia matar nesse turno, velho Ai, veio um pra barragem Tiro de 12 na boca Tiro de 12 na boca Eu vou continuar dando tudo dele, velho Vou ignorar todos esses bichos aí, cara Tô nem aí Boomer, você que se foda Se você não mirar na arena Não mira na arena, por favor, velho Não mira na arena, cara Não mira na arena Por favor, por favor Não, não mira na arena Não, não mira na arena Não, arena não Não, arena não Aguardando ordens Fora que eu tô meio grito Aí eu tô com a desvantagem aqui de visão Ó louco, eu vou ignorar ele Eu vou só atirar Eu não vou nem mexer É 100% Foda-se, pode atirar amigo Foda-se, ninguém liga 100% caveira Tiro de pistola agora Opa, você ganhou munição extra? Ah não, já ganhou Tiro de pistola Errou Véi Teria que tá dois críticos aí pra isso aqui dar certo Fiquem atentos Não confiem em nada Até virem o Ukon morto Se tiver mais eu vou chorar Se tiver mais um round com o Ukon eu vou chorar Eu não tô brincando Tá um traguinho Tem uma caixa cheia disso Gás citostático A droga dos torturadores Você se deu muito mal Nova esperança nunca saiu de você Não é mesmo Também senti sua falta, cuzão Vocês acham que venceram Mas o seu sofrimento Isso só está começando A humanidade é fraca e frágil Minhas criaturas, criações perfeitas vão viver mais que vocês Eu não sabia Ela não tem paciência Ela não tem paciência Então é isso Então é isso E agora, ô de bigode Vai contar as sapadezas da CGO? Tava pensando nisso Pode ser melhor que alguns segredos fiquem guardados Por mim a gente deixa o Prescott com o mundo dele E começamos a construir o nosso Ok Vitória, aleluia Não tem mais missão, né? O que vai superar essa batalha? Acabou, eu acho Se tiver minha missão eu vou chorar Depois dessa, velho Cinco brumar que nem fudendo, mano Boa Agora curti o pôr do som Não exatamente Os monstros do Kong ainda estão por aí Tem umas missões que podemos discutir a noite Viu, Reyna? Assim que fascistas comemoram Planejando merda Por acaso isso é seu? A minha mãe Que eu nunca conheci Hummm Obrigada Dá pra gente queimar logo esse lugar? Tá quase na hora do meu cochilo Olha lá O velho quer dormir Ó Você vem? Ó Vai sair a Kate daí 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 Pô, não vamos saber se vai sair a Kate daí? Eu vou ficar puto, mano Caralho Nem mostrou ser a Kate É filha do game, mano Que triste Tomara que a gente veja isso no 5 Caboo! Eeey Caboo! Mais um pra conta, caramba Próximo ponto da Fênix Desse estilo Já tá Ó Já estou falando aqui, hein Assim que eu fechar essa live Eu vou desinstalar Gear Statics E eu vou baixar ponto da Fênix Já tá aí Pode cobrar A vontade A gente vai jogar ponto da Fênix Assim Enfim Tem os pontos do jogo que eu gosto Tem os pontos do jogo que eu não gosto Acho que essas boss fights aí Com spawn infinito de inimigo ridícula O boss em si já é um desafio suficiente Pra você colocar Você pode até colocar spawn de inimigo Mas Você pode colocar no intervalo maior Do que todo turno Porque você tem muito mais do que se preocupar Do que os minions Mas Bem legal o jogo Do estilo X-Com aí X-Com do universo Gears Você sabe que eu gosto bastante da franquia Gears of War E ficou legal Quando você joga Gears of War E você vem pra esse tipo de jogo Você vê que encaixa perfeitamente Esse negócio de você ter que pegar cover e atirar Que é basicamente o que você faz em todo o Gears of War Bem legal E pra quem quiser jogar Tá no Game Pass Eu não sei quanto que tá o preço Mas Se você tem o Game Pass Acho que no Xbox não tem Vai lá Jogue aí no PC E até o próximo Gears